A CPI do Transporte Escolar, que tem como objetivo investigar irregularidades na contratação, fiscalização e prestação de serviços de transporte escolar no estado de São Paulo, se reuniu em ambiente virtual para discutir a pauta com 12 itens. Participaram da reunião os deputados Luiz Fernando Teixeira, do PT, Barros Munhoz, do PSB, Mauro Bragato, do PSDB, Rodrigo Moraes, do DEM, Delegado Olindo Progressistas e Daniel José, do Partido Novo. Entre as propostas analisadas pelos parlamentares está o requerimento de número 02 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, que requer o envio de um ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, direcionado ao Sr. Procurador-Geral de Justiça, solicitando a participação de um representante do Ministério Público nas reuniões desta CPI. Outro item em debate foi o requerimento de número 03 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Moraes, que requer o envio de um ofício ao TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, solicitando aquele órgão que informe a esta CPI se há alguma denúncia, expediente ou procedimento instaurado, cujo objeto seja transporte escolar. Foi aprovado também o requerimento de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que pede a prorrogação, por mais 60 dias, do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, se posicionou contra a prorrogação e pediu agilidade nas investigações. Posto que está clara a intenção de não se investigar, posto que, inclusive, o tempo que já se perdeu para instalar a comissão, para iniciarmos, com todo o respeito ao querido deputado Mauro Bragato, eu vou me posicionar contrário à prorrogação, porque, assim, se fosse a Assembleia querendo fiscalizar e chamar, vamos ouvir isso, vamos ouvir aquilo, ver o que é, afinal, são crianças que estão sendo transportadas, um serviço de péssima qualidade, problema nas contratações, inclusive do próprio Estado, mas resta claro que não é essa a intenção. Eu, particularmente, por não estar aqui para perder tempo, assim como nenhum dos deputados estão, eu quero pedir licença ao meu querido nobre deputado, doutor Mauro Bragato, não é questão pessoal, eu acho que é uma questão de fundo. Está claro, nós temos as atas gravadas, as duas sessões gravadas, onde se pede vistas de requerimento de convocação para se verificar se tem problema. O deputado Barros Munhoz se posicionou a favor da prorrogação, mas deixou claro que concorda com o pedido de agilidade nos trabalhos feito pelo deputado Luiz Fernando Teixeira. Eu vou votar a favor com uma condição de não conceder mais vistas. Não sei se é possível, acho que não é possível condicionar uma coisa ou outra. Eu vou votar a favor, mas eu, pelo menos intimamente, com essa determinação, concordando com as colocações do deputado Luiz Fernando, que daqui a pouco nós vamos passar mais dois meses pedindo vistas. Então, realmente, acho que a gente deve dois meses, e nesses dois meses, efetivamente, fazer o que tem que ser feito. O deputado Daniel José votou a favor, mas também apoiou as colocações dos deputados Luiz Fernando Teixeira e Barros Munhoz. Eu concordo com as manifestações do deputado Luiz Fernando e também do deputado Barros. A gente já teve bastante tempo e muito pouca produção até agora. Eu vou votar favoravelmente, mas com essa mesma linha do deputado Barros, a gente tem que começar a fazer a investigação e ir para frente, porque senão não faz sentido essa CPI existir. Legenda Adriana Zanotto